Pode esperar que vai ter confusão, pode esperar. A gente fala com ele, ô Rodrigo, começou a confusão. Não, no dia que ele vê, Arthur Cabral é vendido para... Pode esperar que horas depois vai começar a confusão. Vai ter treta, mas eu posso falar do ponto de vista teórico, só para explicar melhor, ela mais valia. O que acontece, você tem duas possibilidades. Uma é, o jogador sai do Ceará para o Palmeiras e o Ceará mantém um percentual dos direitos econômicos. Então, sei lá, hipoteticamente, ele vai, 70% dos direitos são do Palmeiras, ele comprou, os outros 30% seguem com o Ceará. Na hora que o Palmeiras vende e o Basel compra 100%, do valor de 100%, 70% do Palmeiras, 30% do Ceará. Esse é o negócio mais comum nos últimos anos todos, que é manter uma parte do direito econômico. Quando falam em mais valia, é um pouco mais complexo. Até é um termo que eu nem gosto, porque mais valia parece que a gente está em Portugal. Na verdade, é uma participação sobre o lucro da operação, que funciona assim. O Palmeiras tem um acordo ali para ter, como valor da transação, 10 milhões de reais, digamos. E aí, quando o Palmeiras vende para o Basel, ele vende por 20 milhões. A mais valia são esses 10 milhões de diferença entre o que ele comprou e o que ele vendeu. E aí, quando se fala assim, ah, o Ceará tem 15% de mais valia, significa que ele vai ter 15% desses 10 milhões de diferença. É um valor que fica muito menor do que naquele exemplo anterior, porque eu estou dando aqui uma hipótese esdrúxula, de comprar por 10 e vender por 20, aí fica muito fácil de fazer a conta. Mas, por exemplo, se você compra por 10 e vende por 12, aí você vai ter 15% só sobre 2 milhões. Entende? Então, a mais valia foi um jeito que os dirigentes acharam de ainda ganhar mais algum cascalha com a venda de jogador, mas que é muito menor do que o direito econômico. Ficou claro? Não sei se eu... Com quem sabe é outra coisa, né, Lívia? Mais claro do que isso. Mais valia só lembra de história, realmente. A gente estudando história lá. O que é mais marxismo que vai, né? Ô, Rodrigo... Lembra muito do marxismo. Diga. É, voltando ao...